Música Sabe aquela história de começar pequeno e depois se tornar grande? Foi exatamente isso que fez o Antônio Carlos. Em 1973, depois de trabalhar como funcionário em uma contabilidade... Espera aí, deixa ele mesmo contar essa história. A Globo Contabilidade surge de uma oportunidade que eu tive de um amigo me oferecer um escritório, um pequeno escritório. Eu já trabalhava como empregado em um escritório de contabilidade. Ele me ofereceu, acabamos fazendo negócio. E em seguida, depois de alguns meses, o escritório que eu trabalhava, o dono também ofereceu para mim para comprar. Acabei comprando. Como mais dois pequenos escritórios, a gente acabou adquirindo. Com isso, em poucos anos, a gente conseguiu uma clientela boa. E a partir daí, foi orgânico. O crescimento foi dentro de nós aqui mesmo, sem nenhuma incorporação. E não é que a empresa cresceu mesmo? Hoje, o Antônio Carlos e a família fazem a contabilidade de mais de 300 clientes. De indústrias, comércio, serviço, agronegócio, marketing multinível a startups. Todos são atendidos pelo escritório. Para auxiliar os clientes sobre as constantes mudanças legislativas e tributárias, normalmente, os escritórios de contabilidade contratam consultorias externas. Aqui, para deixar o processo mais seguro e ágil, a empresa criou a própria consultoria. O escritório contava com algumas consultorias externas antigamente, mas a gente viu que somente a atualização, a informação sobre as legislações que estavam sendo atualizadas não era o suficiente. E necessitava de uma área interna para auxiliar na interpretação de sua legislação, auxiliar em treinamentos e qualificar a equipe. Então, surgiu a consultoria interna aqui do escritório. Obviamente que nós temos ferramentas externas para nos auxiliar no acompanhamento da legislação, mas nós fazemos a nossa própria interpretação interna. E aplicamos isso para o escritório e comunicamos isso aos clientes também. Além da consultoria tributária, a empresa oferece os serviços de consultoria empresarial, gestão fiscal, tributária, trabalhista, contábil, legislação societária e, por ser o único escritório da região a ter um TI interno, oferece o serviço de gestão de sistema da informação. Como diferencial, hoje somos uma das únicas empresas contáveis a possuir uma área interna de tecnologia da informação, a qual fica à disposição tanto dos nossos colaboradores como dos nossos clientes, a fim de criar ferramentas e soluções para que facilitem o nosso dia a dia. O grande leque de serviços, somado ao grande conhecimento fiscal, faz o escritório ser procurado e desenvolver consultoria para empresas de outros países. Hoje temos empresas estrangeiras que nos procuram pela dificuldade que sentem na legislação brasileira, principalmente no âmbito tributário. Então, o Escritório Globo, com 45 anos de experiência, e o nosso know-how, com uma equipe consolidada de consultoria tributária, tem condições de estar atendendo esses clientes e ajudando, auxiliando a colocar esse produto no mercado interno. Como é o caso, hoje, que a gente atende um grupo espanhol e um grupo da África do Sul. Há mais de 40 anos prestando serviços, a família se preocupa com a excelência e qualidade, sem deixar a parte social de lado. Sempre que podem, estão envolvidos em ações sociais, como, por exemplo, a doação do uniforme para um time da cidade de Piracicaba. A Globo Contabilidade, como uma empresa preocupada na questão social, vem desenvolvendo um trabalho junto aos clientes, no qual visa que parte dos seus impostos federais e estaduais sejam revertidos para a área do esporte e da cultura.